MPB me convida! Tema de hoje... Os principais sintomas de uma depressão pós-parto são cansaço, irritabilidade, alterações de humor, dispersão, falta de concentração, dificuldade para poder estar executando as atividades do dia a dia, existem às vezes uma inapetência, por vezes uma vontade excessiva de comer, um descuido consigo próprio. Veja, a lista é grande insônia, mas são sintomas que aparecem, sempre tem um conjunto de sintomas e nós temos, o médico provavelmente vai ter que fazer uma avaliação desse quadro com características dessa mulher antes desse quadro, mas são vários sintomas e lembrar que não é uma causa, que este quadro tem uma multideterminação de fatores. Esses são alguns dos sintomas mais importantes, às vezes ficam um mais exacerbados que os outros, mas o que distingue, de fato, e o critério para a gente poder pensar o como encaminhar e ter o auxílio de um psiquiatra é as atividades do dia a dia ficarem muito prejudicadas, é como se essa mãe não visse nenhuma luz no final do túnel e dissesse, não, eu não tenho condições de cuidar, eu preciso ser cuidada. Música Música